Madrugada com Deus do Templo Espiritual Maria Santíssima Aproximando a espiritualidade de você Bom dia, bom dia, salve Jesus, salve Maria Santíssima Estamos começando uma semana, uma semana E sempre buscando conhecimento Pois entendemos que o conhecimento é a ferramenta que nós precisamos Para mudar a nossa vida, para fazer a nossa vida crescer Concorda? Concorda? Eu acredito que sim, por isso você está aqui Quando nós aprendemos que é o conhecimento a grande arma que precisamos Para poder desbravar a nossa vida Aí nós nos debruçamos sobre ele Sobre o conhecimento Buscamos cada vez mais aprender Olha só, qual é a origem do problema? Você sabe? Qual é a origem? De onde inicia o problema? Dom Carlos Ramirez, ele sempre nos pergunta Procure a origem de tudo Então, qual é a origem do problema que você vive hoje? Você sabe? Esse é o tema que vai ser abordado por um espírito que eu, em particular Eu tenho muito a agradecer Muito, tenho muita gratidão É um espírito conhecido muito na área Umbanda Chamado Sete Flechas Eu agradeço muito a esse espírito Um espírito que tem um poder muito grande E olha, poder é conhecimento Não é força física não Apesar de que tem uma estatura de 2 metros e 40 Uma fisionomia que é de assustar E um dia, você sabe que um dia eu perguntei isso para ele, né? Meu Deus, por que essa estatura tão alta, tão forte Tão robusta de assustar E aí ele me respondeu que Para o trabalho que ele faz Ele precisa dessa vestimenta Desse revestimento É um espírito dócil Um espírito amoroso Mas a função que ele tem no mundo espiritual De ir junto com as falanges de socorristas Nas regiões mais profundas do umbral Precisa dessa estatura Para quê? Para impor essa autoridade Não que fosse preciso por ele Mas por aqueles espíritos ignorantes Eles precisam ainda Serem apaziguados por essa estatura Senão eles iriam querer investir Na equipe Nos caravaneiros de socorro E eles iriam se prejudicar com essa investida Então para o bem daqueles Daqueles espíritos ignorantes Para que eles não queiram investir Em cima dos caravaneiros Este espírito vai à frente Com essa estatura de 2 metros e 40 Um braço que são as duas As minhas duas pernas juntas Não dá um braço dele Não para assustar Mas para impor Essa ação Olha só Até nisso eles pensam Até nisso eles pensam Mas enfim Então quem vai abordar esse tema É sete flechas Eu vou fazer a prece E vamos passar a palavra a esse espírito Que ele vai falar Da onde é Que surgem os problemas Qual é a origem do problema Você sabe Já 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 conseguiu a resposta Desta pergunta Qual é a origem do seu problema De onde surgiu O problema é físico De onde surgiu Essa origem Da onde se originou Esse problema Seu problema é financeiro De onde se originou Esse problema financeiro Que você viu Não faço Não faço Eu procuro sempre ouvir O que eu estou expressando Eu estou pedindo paciência E olha Eu vou te falar uma coisa Eu vou te confessar uma coisa Todos os dias Eu faço essa prece Pessoal E faço aqui com vocês Está me fazendo um bem Muito grande Porque eu estou Alcançando a paciência Que eu preciso Eu estou Cada vez mais Alcançando a paciência Paciência Não é com os outros A paciência é comigo Há muitas pessoas Que Demonstram paciência Com as outras pessoas Mas é impaciente com ela E hoje o que nós precisamos É de ter paciência Para sair do Imediatismo Muitas pessoas Querem tudo muito imediato Ah Eu quero que o Brasil melhore Mas dentro desse imediatismo Não vai melhorar agora Não O Brasil está melhorando E você É um brasileiro Está melhorando Tenha paciência Você é prudente Você é compreensivo Olha só o que a gente pede Compreensão Será que Eu sou compreensivo Será que você é compreensivo Será que você compreende Os erros Dos seus Dos seus amigos Dos seus filhos Dos seus irmãos Em jornada Você é compreensivo Com as falhas alheias Hum Ou você é intolerante Olha a gente pede Sabedoria O que é sabedoria Se não Se manter sereno Diante de qualquer Que seja Investida Do mal O sábio Está sempre sereno Não é Porque ele tem a paz Dentro dele Bom Vamos passar então A palavra A esse amigo Sete flechas Essa força Que ele transmite É impressionante Até na voz É uma força É Você sabe que Dá para entender Essa voz grossa Que ele tem Pela estatura Do pescoço Que é bem grossa É impressionante Mas vamos lá Vamos lá Vamos ouvir então Sete flechas Oi fio Quando surge Um problema físico Foi sim Uma falta Lá atrás Que cometeu Com você mesmo Quando surge Um problema familiar Também fio Foi uma falta Cometida Cometida lá atrás Que está refletindo Agora Assim Na condição Profissional Na condição Financeira Existe Situações Que só você Pode fazer Quando não faz Ele irá refletir Contra você A vida A vida Filha E filho Ela age A favor De quem vive Se não está Agindo Contra você A vida Age A favor De quem Aqui está Vivendo As situações São permitidas Por Deus Não Para punição Mas Para progresso Se uma situação Surgiu Por mais Desagradável Que ela seja Ela está A seu favor Te chamando A responsabilidade Te chamando A atenção A se Comprometer Mais Com as mudanças Que são necessárias Fazer Mudanças Que só Você pode E que não pode Esperar De ninguém Não pode Esperar Que o chefe Mude Que o companheiro Ou companheira Mude Que o filho Mude Que a vida Mude Não A situação Muda Com a sua Nova postura Com uma atitude Renovada Da sua Parte Palavras Palavras Desses espíritos Que nos Fazem Refletir Não é A melhor Coisa Para fazermos A transformação Necessárias Na nossa vida É a reflexão A reflexão Íntima Eu preciso Refletir Sobre A minha Postura Diante Das responsabilidades Que eu tenho E a grande Responsabilidade Confiada A nós É a vida A vida É de suma Responsabilidade E totalmente Individual A responsabilidade Da sua vida É individual Ela é individual Cada um tem a sua É pessoal Tem coisas que Ninguém pode fazer Por nós Como as transformações Que desejamos Para nós Então Essa mensagem Dos sete flechas Nos faz Refletir muito Quando se Depara Com um problema Esse problema Não está Contra nós Esse problema Não veio Para atrapalhar Esse problema Não veio Para prejudicar O problema Veio para que Mudemos A nossa postura E seguimos No caminho Correto Reflita sobre isso Tá Nunca se revolte Não Não se revolte Não se revolte Porque a vida Não está Contra você Sabe por que Eu afirmo Com toda segurança Porque a vida É Deus E Deus Não está Contra A sua criatura A vida É Deus Tenha certeza Disso Vamos dar Continuidade A esse estudo Sensacional Não é? Sensacional Vamos lá Acreditar Que está Tudo certo Leva a pessoa A continuar A cometer Erros Mas reavaliar O pensamento O sentimento E as atitudes Que se tem Faz com que O espírito Envolvido Ou revestido Na humildade Possa sim Se melhorar Possa sim Se reavaliar Se reestruturar Filhos A vida Sempre Sempre Te impulsionará Para frente A vida Sempre Irá te Convidar Ao crescimento Se Vói Mishê Não quer Tenha Permissão Pois é Livre Mas compreenda Que o nada Fagê Te leva Ao grande Prejuízo Que é O atraso Na sua evolução O mundo Sempre Vai A frente Os dias Sempre Se renovarão O planeta Está Se renovando Se o filho Parar O prejuízo É grande Filho Por isso A vida Está sempre Impulsionando A renovação Não relute Filho Renove-se Aceite O convite De Deus Para a sua Renovação Aceite A ajuda Que está Sendo ofertada E o filho Como filho De Deus Terá Todas as Bênçãos Deste Pai Que não Cessa De trabalhar A seu Favor Salve Jesus Filhotada Salve Jesus É De fato Todo aquele Que para No tempo Tem um prejuízo Gravíssimo Gravíssimo Você já percebeu Ninguém fica Para trás E eu lembro Das palavras De Jesus Que ele diz Que se uma ovelha Se desgarrar Do rebanho As noventa e nove Que estão seguras Ficarão lá E ele vai buscar Aquela que desgarrou Isso Tem a ver com a humanidade Ninguém fica para trás Todos nós Vamos evoluir Todos nós Mas mesmo aqueles Teimosamente Que teimosamente Não querem mudar Perdão Não querem mudar A vida Impulsiona Dá um jeitinho Dá um jeitinho Por quê? Porque ele Teimoso As senhoras Que diziam Que diziam Eu não sei Mexer nessa tecnologia Hoje todos eles Têm um celular Todos eles Mesmo os mais teimosos Que diziam Não, mas eu não me adapto Com isso Hoje tem um celular Celular é uma tecnologia Porque se não se adaptar Fica para trás E ele não quer ficar para trás Ninguém quer ficar para trás Então a vida está sempre Empurrando Adiante Os teimosos Sofrem mais A teimosia É o gerador Dos sofrimentos Bom Vamos então agora A sala de concentração Eu sugiro a você A pegar Essa mensagem Do caboclo Sete flechas E ouvir Várias e várias vezes Ela é completa A gente dividiu Você já está Já está habituado Já está familiarizado Com essa nova Roupagem do Madrugada com Deus Que dividimos a palestra Em dois trechos Mas a palestra Ela é muito maior Tá Esses dois trechos Tem apenas alguns minutos Então Pegue a palestra inteira Pegue Nós vamos deixar ela aqui Na descrição do vídeo Tá Caio Na descrição aqui do vídeo Tá O Gabriel A palestra Para que quem quiser Assistir ela toda Tenha essa oportunidade Tá Uma palestra Que fora trazido Há muitos anos Há muitos anos Se eu não me engano Ela tem Dois anos Há dois anos Viu Então vamos lá Dois ou é três anos Vamos lá Sala de concentração Sala de concentração É só nós É só nós ficarmos Concentrados Os espíritos Eles não Usam das palavras E nem tem pressa São os primeiros A chegarem E serão sempre os últimos A irem Às suas moradias Só tem um pouquinho De paciência É essa hora De demonstrar a fé E demonstrar O amor Do mandamento Novo do Cristo Amai-vos uns aos outros Como eu vos amei Que nisto Segundo o Cristo Ele diz Vós sereis reconhecidos Como meus discípulos É importante Que nesse momento Em que O céu Vem à terra Nos ajudar Para que curemos A nossa alma E com isso Alcançarmos A cura física Eu acredito em Jesus Acredito em suas palavras Acredito em tudo Que ele fez E hoje nós estamos aqui Seguindo seus passos Jesus quando esteve Entre nós Ele ensinou os apóstolos Sobre mediunidade Ensinou a fazer cura Ensinou a fazer desobsessão Ensinou a fazer A multiplicação De pães e peixes Ensinou a materializar As coisas Para as nossas vidas Basta que tenhamos Fé Do tamanho De um grão de mostarda Do tamanho De um grão de mostarda E a gente pode dizer Todos esses montes De problemas Que a gente tem Esse monte de doenças Que a gente tem Sai daqui Lança-te ao mar Que isso vai acontecer Jesus veio nos ensinar A humildade Ele diz O filho de Deus Não tem onde Recostar a cabeça Mas no entanto O céu, a terra E tudo que nele há Foi feito por ele Então cabe a nós Seguirmos Esses passos Pacientemente Afim de curarmos A nossa alma E fortalecer A nossa fé A água Que vocês vão levar Procura beber direitinho Nos dias Se não é uma água De matar a sede É uma água Para você fazer O seu tratamento Para que a gente Consiga Superar Todos esses momentos E dificuldades Que A gente vê O Brasil está passando Muitas doenças Nós vemos Como os espíritos De Deus Eles cuidam De nós Eles trazem Esses remédios Preventivos Em forma De fluidos Para todos nós Vocês podem Ter certeza Que o efeito O efeito É verdadeiro Não é uma sugestão Não é um efeito Placebo É nós Transcendermos Do mundo espiritual Esse medicamento Para o nosso corpo Nos outros dias Quando você For beber a água Lembre-se De Maria Santíssima E faz uma prece Sempre faça Uma prece Porque é ela Quem promove Tudo isso Para todos nós A cura Só depende De nós Não existe Coisa incurável Não Tudo é possível Aquele que crê E ao longo Desses anos Já vi gente Se curar De coisas Que A medicina Simplesmente Diz Eu não sei O que aconteceu Mas a gente Sabe O que acontece Que para os homens Não é possível Para Deus Sempre é possível E a espiritualidade Está sempre Presente Está sempre Nos ajudando É só a gente Fazer a nossa parte Só isso Não tem nada Difícil Tratamento É com a água É só depois A gente Regularizar Nossa alimentação Cuidar Da nossa paz De espírito E seguir a vida É vida Que segue Reflita A espiritualidade Ela trabalha Com ciência E matemática Ciência E matemática Está bem? Só peço a todos Que quanto mais Concentrados Vocês estiverem Mais vocês Se ajudam E mais vocês Ajudam Os espíritos Que estão Atuando Atuando Está bem? O silêncio É uma prece O silêncio É uma prece Está bem? Muito obrigado Sala de concentração Graças a Deus Graças a Deus Você sabe que a espiritualidade Os espíritos Eles fazem de tudo Para nos ajudar Em tudo que nós precisamos Pois esse é Pois esse é o desejo De Deus Esse é o desígnio De Deus Ele designa Os seus filhos Os seus mensageiros Os seus Estrutores Para vir ao mundo Carnal E auxiliar Quem nessa escola Está matriculado Então Tudo que a espiritualidade Faz É para auxiliar Cada um A melhorar A si mesmo Não tirando De ninguém A responsabilidade De Construir A própria vida De executar A sua obra Mas Todos os recursos Necessários São oferecidos Os espíritos São nossos auxiliares Um dia desse O cigano Juan Domingues Ele deixou claro Em uma palestra Que ele fez Que ele é Um servo Ele se colocou Desta forma Eu sou um servo Um auxiliar Daquele que busca Melhorar Então Eu sou um auxiliar O que o auxiliar faz? Auxilia aquele Que constrói Certo? Por exemplo Você É um pedreiro Você Contrata um auxiliar E aí você vai dizendo Para aquele auxiliar O que você precisa O auxiliar te traz Coloca na mão Mas quem constrói É o pedreiro Então a espiritualidade Ela nos auxilia A construir Aquilo que nós queremos Não jogue Essa responsabilidade Da construção Da obra Que é a sua vida Na mão de ninguém Não 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 jogue Tome para si Essa responsabilidade Se a obra Ficar maravilhosa Graças a Deus Mas também Se ela não estiver Do jeito que você quer A responsabilidade É tua Não jogue isto Para ninguém Não acuse Ninguém Do que você vive Pois o que você vive De fato Foi o que você construiu Você sabe Que esse pensamento Ele é difícil Porque dói Principalmente Para quem está Sofrendo Dói Você saber Que é de suma Você saber Que é só A sua responsabilidade Que o fez Viver aquela situação Dói E entendemos Que muitas Vezes Não dá Para dizer Poxa Se chega A gente aqui No templo Maria Santíssima Pedindo ajuda O espírito Não vai dizer Assim Ah Você que fez Isso Agora se vire Não O espírito Só corre Acolhe Acolhe Não importa O problema Acolhe E ao acolher Aquela pessoa Vai dando A ele As condições De ele melhorar Quando ele Está mais maduro Aí sim O espírito Mais maduro E melhor Aí sim O espírito Diz Meu irmão Reavalia As ações Pois foram elas Que não foram Tão boas Que te levou A isso Aí a pessoa Já forte Vai Buscar Na memória O que ela fez E ela diz Realmente Eu preciso Não mais ter Essa postura Errada Para não mais Ter o problema Sabe Quando Jesus Diz assim Vá E não Pequemos Mais O que ele Quer dizer Não faça As mesmas Besteiras Que te levou A ter o problema Que hoje Você foi curado Só isso Bom Final do programa Madrugada com Deus Dessa segunda Feira E aí Vamos ou não Vamos realizar Esse sonho Eu acredito Eu acredito Não importa O tempo Não importa O tempo Eu acredito Que iremos Levantar Todo esse Recurso Para criar Esse espaço Holístico Para criar Uma escola Para médiums Onde vamos Estudar Cientificamente Espiritualmente A ciência Mediunidade Eu acredito Eu acredito Que teremos Um espaço Onde vamos Ajudar as crianças Aqui da região E ajudar As crianças Sim De qualquer parte Do planeta Terra Pois vamos Sim Fazer Transmissões Voltado A criança Olha O propósito É ajudar O propósito É fazer o bem Então eu convido A você A Adentrar A esse Mesmo propósito Vamos fazer o bem Amanhã Estaremos de volta Obrigado Puxa Eu não li os nomes Que eu me comprometi Em ler Vocês que escrevem Amanhã eu leio Tá Dez representantes De cada um De todos vocês Que acompanham Madrugada com Deus Salve Jesus Salve Maria Santíssima Madrugada com Deus Do Templo Espiritual Maria Santíssima Aproximando a espiritualidade De você Aproximando a espiritualidade Aproximando a espiritualidade Aproximando a espiritualidade Aproximando a espiritualidade Aproximando a espiritualidade